A vista era a parede do quarto, mas vai ser de Malibu, isso não tá tão distante Simples medalhas são da raza quem merece, mas eu tô enchendo a minha estante Fica com o encarco, hoje não é brinda, tá se acontar, se é só confeito pra gangue Exala o Paco Rabanne, segura o traje do homem Se eu contasse... Ei, Javo e Sayori, eu vou pedir o silêncio de geral Ei, silêncio aí, família Vai começar a batalha Então vamos lá, família E quem quer batalha, vou gritar sangue Sangue Abre mais, família Abre mais, entenda Ei, família, na maior humildade, boa noite pra nós, Sérgio Forte abraço, Tapevi tá na casa, caralho Levanta a mão, levanta a mão Oh 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 Porque cê sabe mano como faz rima, pensa que eu trago o Dimonte Calma, voltei uns 5 anos atrás, eu batalhando em baixo da fonte Cê tá ligado mano, no comércio era de dupla Bagulho é louco, eu cheguei fazendo rap mais punk do que o supla Cê tá ligado mano, que o bagulho é louco eu faço no rap e no drill Perigo, você não corre, que na praça tá cheio dos tios Seu, cê tá ligado que o bagulho é louco aí saio, essa que é a pita Se for saiora, ou só sai senhorita Isso é um jogo, é o rap game, onde os polícia não arbitra Só que da ponte pra cá morre mais criança do que interabitia Então cê tem que entender qual que é a pita rapá Cê não sabe o que passa da ponte de safena pra cá Então cê sabe que eu faço o freestyle, que isso aqui é um incentivo É, 5 anos que fez em 1, e o meu tempo é relativo Cê não entende, e agora eu faço aqui no proceder É o perigo, o velho é a chave, eu sou a chave do perigo Que cê não consegue responder Aí cê não sabe que eu faço freestyle, tudo bem É que minhas irmãs inteligentes parecem o roteiro de Big Bang Ei, 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 ei 3, 2, 1, rima No confronto, você vem falar de terabit Não é porque faz trap ou faz rap que tu terabit Isso que é foda, se liga no papo, o bagulho que é sério, se liga agora na fama Esse frio tá agrandindo mais do que o seu tio sem grana, polícia Cê tá ligado, mano, que ele chega e agride Calma, vai ter esse ciclo, vai virar o beat Calma, vai ter esse ciclo, vai virar o beat Pega na mão Você é assim que o cabelo tá parecendo até aqueles divos de shopping Bagulho é sério, se liga no papo No seguinte, versão rockeiro emo de 2020 Alva cortou Alva cortou Aí, tá ligado Aí Sabe por que? Eu tô pra te bater faz uns meses Ele é o irmão do Cauã, cê não tem irmão porque erro Deus não comete o mesmo erro duas vezes Aí, cê tá ligado agora que eu sou ligeiro Eu sou o Cadu, tô batendo no cara do Filho de Janeiro Aí, cê não entende agora É agora que sempre se levam Na verdade, olha que ironia Batendo no cara do Filho de Janeiro O Tank Evans Aí, cê não entende? É isso que eu faço, né moleque, corte Não tem essa fita de sair do seu pobre Aí, quer falar que eu sou o irmão do Cauã Na verdade do Cauã eu não sou irmão Eu sou admirador e fã Até por que cê tá ligado, mano Como é que chega, é o chave eu que tô Ê Cauã, eu sou seu irmão E o nosso pará ainda é o metrô Aí, cê tá ligado com o Vasco da Lã Aí, presta atenção Até por que eu faço rima É o que faço, minha grana Agora, atenção Que eu vou bater no pose do rodo de Copacabana Cê tá ligado, meu mano Cê sabe, mano Que a praça é nossa Cê não vai ganhar Porque cê é engraçado E cê tem a voz grossa Ei, cê tá ligado Que o bagulho é louco É espuleta Cortaram o cabelo E emagreceram Porra do morta treta Passa uma de palmas aí, família Galera Vamos escolher dois MCs pra fazer um bate e volta Um vai ser eliminado agora Pura ordem de rima Barulho pra VL Chavo Barulho pra VL Chavo Barulho pra Saio Perigo VL Chavo e perigo bate e volta Saio Até a próxima, irmão Valeu VL Chavo, comecei, gerou o cabelo pra cima O quê? Tá certo, eu prometo? Jogamos pro uma família BDA Nada pode nos parar, porra Aê, 4, 2, 3 Aê, cê tá ligado Quem saca primeiro é o dono da festa Eu vou matar o cabeleireiro Que fez o pezinho na testa Ele paga pra fazer o pezinho na testa Mas ele saiu lá na nuca Saiu na nuca, tá ligado Parceiro, aqui na moral O teu barbeiro comeu o teu pé Pelo visto ele é canibal Barulho pra Saio Você tá ligado no palco? Cinderela Isso não é pé de cabelo Tenho certeza que é uma canela Até porque cê sabe que esse é um modo de ataque Ele tá estranhando que nós é fauniste Ele é carioca e nós é mandrake Mas tá ligado no meu mano Que eu explico que aqui nunca tem trégua O bigode é fino Mas as palavras nunca passaram da régua Não é régua não Tá ligado, parceiro Que eu sou conicru Diretoria Porque se fosse na régua e na escola Certeza que a professora é bateria Pra você não se ligar no papo Tá ligado que você se fudeu Mano, eu salvo, eu não sou salvo O cara aqui é um ascalguinho Não encosta Não encosta em outro MC Cê não sabe que isso dá problema não pra mim Mas problema sim Deixa eu falar Pra esse cara cê tá ligado que eu Falo baixinho Já que você é do bonde da conicril Então pode sair fora no papatinho Dá o do papatinho Porque aqui é o perigo Você é conicril Mas nunca tá com os neurônio evoluindo Você não pega, tá ligado A derga bagulho é doido Tá ligado, safari Mano, salve pro safari Fizeram pé no teu cabelo Com a cuca do caspire É porque eu não vou te beijar Ele falou que eu não sou conicril Eu vou te explicar pra já Eu não sou conicril, meu mano É que eu sou tipo o sombra E vou te falar Eu não tô lembrado porque, mano Já foram buscar Já foram buscar Tá ligado que agora é a manete Você não é tá na fé Você é maomé Só que o timbre aqui é do 7 Bagulho é doidão Cê tá ligado, parceiro, no iTunes Seu som não ficaria bom Nem se fosse produção papatunes Só que eu peito Eu vou além O timbre é do 7 A roupa é do 7 Infelizmente do 7 Coisa você não tem Até porque cê tá ligado, mano Que eu faço meu legado Sempre sozinho Eu sou aquele renegado Cheio de rima No estilo do Guinho Eu posso até ser calvo Eu posso fumar ganja Mas eu sempre sou salvo Porque eu não uso franja Bagulho é sério Vou até me guite Vou até me guite Vamos lá, família Apenas um se classificará Para a competição oficial, certo? Barulho para ver Ele enxovou Perigo 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 serve Na competição Valeu, velho Chão A vista era a parede do quarto Mas vai ser de Malibu Isso não tá tão distante Simples medalhas são dar as a quem merece Mas eu tô enchendo a minha estante Fica com o encarco Mas não é brinda, tá só contato É só conflito pra gangue Exalo pra co-rabando Seguro o traje do homem Se eu contasse tudo o que eu passei Daria um filme Quantas vezes apontei O dedo pra vitrine